Olá, galera do YouTube. Espero que vocês estejam vivendo bem. Hoje eu vim para dar série de N motivos que eu poderia dar a vocês, para vocês fazerem o balé, ou não desistirem, ou optarem por balé como atividade física, como curso livre, mesmo que você não tenha pretensão de se profissionalizar, ou até mesmo se você tiver um filho, uma filha, eu vou lhe trazer motivos e explicações, no caso, mais precisamente, sete informações, sete motivos para você se manter no balé, se encarar no balé, se dedicar ao balé, ou seu filho, sua filha, sua nora, sua sobrinha, seu vizinho, não desista do balé. Então, sete motivos para você não abandonar o balé, ou optar ele como somente atividade física, o que nós chamaríamos de curso livre. Você ganha, no balé, uma coisa chamada respiração de atleta. Mas a música clássica é calma para quem assiste, mas para quem não se escorre, suor, tá? Não se engane, porque existe muito fôlego a cada coreografia, a cada passo você está trabalhando essa respiração de todo o seu cardiovascular, todo o seu aparelho respiratório, enquanto você está no balé. Por exemplo, quando você faz piruetas e você usa o seu fôlego, né? Para poder aliviar aquela sequência de exercícios, você está trabalhando toda essa parte cardiovascular e respiratório. Seu aparelho todo respiratório funciona. Isso é respiração de atleta. Segundo motivo, postura perfeita. Gente, o balé, ele realmente, ele te dá a postura, tá? Eu também, um dos motivos pelos quais eu faço balé, eu quero me profissionalizar, não faço curso de maneira livre, eu faço um curso para manter um futuro, né? Viver através da dança, mas, por exemplo, para quem tem dor nas costas, algum tipo de escoliose, é indicado para o médico mesmo, você pode ir até o balé que você vai ter uma postura perfeita, porque o balé, ele te exige isso. Se você não tiver uma postura boa, você não consegue ficar sob as pontas, não elever sobre uma meia ponta, você não consegue nem sequer fazer um plié completamente. Se você não tiver uma postura perfeita, juntamente com o grupo, com grupos musculares responsáveis pela postura abdominal, peitoral de costas, ou seja, o quadril encaixado, ele já te dá a postura perfeita. O que é o quadril encaixado? Náridas para dentro, abdômen encolhido, pernas sempre contraídas também, sempre duras, pernas de pau, para que você possa obter assim, do seu quadril acima, uma postura perfeita. Os ombros, a gente costuma sempre botar juntos para baixo, né? E o peito para frente, né? Muita coisa para pensar, balé é bem penuncioso, mas enfim, a postura perfeita é o segundo motivo. Lembrando que o primeiro foi respiração de atleta. Terceiro motivo pelo qual você não desistiria, músculos trabalhados. Gente, bailarino não é frágil como se parece. Na verdade, a gente costuma dizer que da cintura para cima nós usamos de delicadeza, e da cintura para baixo nós usamos muita força. Então, além da postura, excelente, se trabalha uma hipertrofia nos músculos, ou seja, aumenta a fortaleza dos músculos, tanto quanto a musculação. Porém, a musculatura é responsável pela postura, que a técnica estimula, tanto os membros inferiores como os nos superiores, por conta de exercícios de salto, estradação e determinada disposição de forças de braço para carregar bailarinas, no caso dos homens. Ou seja, é uma força muscular, é um enregistrimento muscular que você não perde, porque ele trabalha tanto inferior quanto exteriores, e é um trabalho bem mais prolongado. Então, um músculo trabalhado é mais um dos motivos para você optar, né, pelo balé, ou para você escolher como atividade física, um custo livre. Barriga chapada. Bom, realmente, as meninas que são mais magrinhas têm a tendência de ficar com a barriga chapada mais rápido, mas engana-se você se você é um pouco mais cheinha ou gorda, né, que você vai chegar no estágio de dia para a noite, que não é assim, né, mas bailarina nunca tem uma barriga saliente, então, se você está procurando queimar umas gordurinhas e ficar com aquela barrinha show de bola, você pode procurar bailar também. Flexibilidade. Não adianta você ser forte, ter muitos elásticos, músculos elásticos, tá? Mas é preciso ter equilíbrio muscular. É aquela parada da consciência corporal, né? Nesse ponto, o balé pode ser melhor até que a musculação de academia, porque ele alonga o trabalho dos músculos ao mesmo tempo, né? E a flexibilidade é trabalhada em todos os exercícios do balé, porque os movimentos precisam ser realizados com grande amplitude, né? Ou seja, a execução exínea do balé te traz a flexibilidade. O bem-estar e percepção corporal. Bom, o balé, ele te traz bem-estar e proporção corporal, sim, tá? E essa percepção corporal, aliás, não proporção, percepção corporal, ela vem de você conhecer os movimentos de acordo com o compasso da música. O exercício físico, ele libera endorfina, ou seja, você fica com uma substância de adrenalina. Prazer ao fazer o balé, né? Apesar de ter aqueles que não gostam também, tá? E a técnica também ajuda a melhorar a autoestima, percepção corporal, pois é preciso ter consciência de todas as partes do corpo analisado, dos exercícios, né? A gente sabe que cada lado do corpo é um lado, que enquanto um move, o outro não move. Em raros exercícios, a gente tem esses tipos de variações. Ou seja, você ter noção do seu próprio corpo, conhecer e dividi-lo amplamente, é muito importante, tá? E a sétima e última é agilidade, coordenação motora. Ao praticar exercícios básicos do balé, os passos vão ficando cada vez mais fíceis, né? A complexibilidade de movimentos aumenta. E aquela estágio, você vai conseguindo mais agilidade, coordenação motora. Um processo gradativo, que depende de pessoa pra pessoa, tem pessoas que vão pegar essa agilidade, coordenação motora, mais rápido que outros. O balé, ele não pode ser tratado de uma maneira geral. Ele tem que ser no avulso. Cada bailarinho tem sua peculiaridade, né? Mas por mais que sejam difíceis de executar o espaço, o bailarinho precisa realizar cada movimento de forma leve e sutil, né? Sem mostrar o esforço que está fazendo. E isso é muito importante, que a ideia de transmitir ao público a arte dedicada e elegante, que é o balé, tá aí. Os sete motivos pra você permanecer, escolher ou não desistir do balé. E essa fica a dica de hoje. Beijo, obrigada, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá like, comenta, se inscreve no canal. Beijos, sete motivos. Agilidade coordenação motora. Acho que eu estou chegando lá.